Eu vou levar para vocês a maravilhosa orquestra do inesquecível Benny Goodman e aquela sensacional Dag Lee, grande cantora da época dos anos dourados Ela vai cantar uma música muito bonita, acompanhada pelo Benny Goodman e a orquestra Amusta Shamba disse, por que você não escreva? Por que você não escreva? O que você não escreva? O que você não escreva? Get out of here and get me some money too Grandes Momentos Musicais com Ed Costa If you had prepared twenty years ago You wouldn't be a wonder now from door to door Why don't you do right? Like some other men do Get out of here and get me some money too Acesse nosso canal no Youtube Ed Costa Orquestra Assista nossos programas e vídeos How should you do right? How should you do right? Like some other men do Like some other men do A cover of John Well, we're going to be a Grandes Momentos Musicais com Ed Costa